Fala galera, tranquilo? Estamos aqui em Poços de Calda A gente vai fazer uma filmagem da cidade Hoje, mostrar os pontos turísticos Uma cidade aqui do sul de Minas Bastante frio a noite Mas hoje está um sol maravilhoso Beleza? Fica ligadinho até o final do vídeo Que vai ter muita novidade Fica ligada Fica ligada Ficou 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.